Galinha E seu galo bem convencido vai passeando por aí Só olhando as galinhas que também moram aqui Você notou que fomida que a vizinha está Muito cuidado vou andar olhando sempre as galinhas Carcarejos e resmungos daqui pra lá Ui que bagunça no galinheiro Calvorossada a vizinha só está A galinha está zangada porque o galo tão gooso Comeu toda a sobremesa do pintinho pobrezinho Se continuar comendo assim vai ficar bem parrigudo Sendo galo tão bonito não me importa o que diga Carcarejos e resmungos daqui pra lá Ui que bagunça no galinheiro Calvorossada a vizinhança está Ui que bagunça no galinheiro Calvorossada a vizinhança está Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não Bartolinho, essa é uma foca Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não Bartolinho, essa é uma foca Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não Bartolinho, essa é uma ovelha Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não Bartolinho, esse é um lobo Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não Bartolinho, esse é um gato Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não Bartolinho, esse é um cachorro Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho, muito bem Lá no campo, há uma fazenda Vai dar com animais Sai, 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 sai E a galinha, có-cora-có A vaca, mucu, o pato, có-có O sapo, croc, croc, croc Lá no campo, há uma fazenda Fazenda da com animais, as, as, especiais, as, as O cachorro, uau, uau, e a galinha, co-coracó A vaca, mu, o pato, coa, e o sapo, cro-cro-cro Lá no campo, há uma fazenda da com animais, as, as, especiais, as, as O cachorro, uau, uau, e a galinha, co-coracó A vaca, mu, o pato, coa, e o sapo, cro-cro-cro Lá no campo, há uma fazenda da com animais, as, as, especiais, as, as O cachorro, uau, uau, e a galinha, co-coracó A vaca, mu, o pato, coa, e o sapo, cro-cro-cro Lá no campo, há uma fazenda da com animais, as, as, especiais, as, as O cachorro, uau, 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 e a galinha, co-coracó A vaca, mu, o pato, coa, e o sapo, cro-cro-cro Lá no campo, há uma fazenda da com animais, as, 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 especiais, as, as O cachorro, uau, uau, e a galinha, co-coracó A vaca, mu, o pato, coa, e o sapo, cro-cro-cro A vaca, mu, o pato, coa, e o sapo, cro-cro-cro A vaca, mu, o pato, coa, e o sapo, cro-cro-cro O papagaio Pepe é intrometido, um pouquinho falador Ele é muito espertinho, sempre entra na roda Quando não tem que falar Soba sua cabeça, tem penacho grande Deixa penteando, andando, vai E lhe dera de presente aquele grande pente Pra se poder pentear Oi, meu pepe Oi, meu pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Vamos papar Oi, meu pepe Oi, meu pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Vamos papar O papagaio Pepe mora nesse canho Livre e muito tranquilão Muitas vezes no seu carro Muitas vezes no seu carro sai pela cidade Vai olhando sem parar Com tanto barulho e é distraído Pela rua se perdeu Mas falando no cantinho Com mais passarinhos Uma vizinha, um ajô Oi, meu pepe Oi, meu pepe Oi, meu pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi, meu pepe Oi, meu pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia! Vamos papar! Vamos papar! Os animais cantam cada um com seu estilo Alguns são muito grandes e fortes e outros pequenininhos A vaca canta, a ovelha canta O galo canta e o pintinho Os animais cantam cada um com seu estilo Alguns são muito grandes e fortes e outros pequenininhos O peru canta e o pato O cavalo e o cachorrinho Os animais cantam cada um com seu estilo Alguns são muito grandes e fortes e outros pequenininhos O papagaio e a porquinha O sapinho e o burinho Os animais cantam cada um com seu estilo Alguns são muito grandes e fortes e outros pequenininhos E assim cantam os animais Os animais cantam cada um com seu estilo Porquinha, porquinha, porquinha Foi passear Chega o patinho e começa a cantar Porquinha, porquinha Foi passear Chega o patinho e começa a cantar Chega o patinho e começa a cantar Porquinha, porquinha Porquinha, porquinha Porquinha, porquinha Chegou de passear Cansada e deitada E apagou O cachorro O cachorro caminha O ovelha de olho O papagaio O papagaio O papagaio imita E o cavalo se vai Fazendo é assim Com seus passarinhos Com seus passarinhos Coelhos pulando Daqui pra lá O papagaio A família Andando entre galinhas E o galo cantando Em cada amanhecer O cachorro caminha O ovelha de olho O pato conversa E vai nadar O sapo O e a Delícia O papagaio O papagaio E o cavalo se vai Fazendo é assim Com seus passarinhos Coelhos pulando Daqui pra lá O papai e a família Andando entre galinhas E o galo cantando Em cada amanhecer Fazendo é assim Com seus passarinhos Coelhos colando Aqui pra lá Fazam minha família Andando entre galinhas E o galo cantando Em cada amanhecer Em cada amanhecer Em cada amanhecer Meu cavalo, meu bretão É tão bonzinho Trabalha muito E gosto muito dele Tudo que semeia A colheita Sem horário E sem preguiça Leva a gente na escola Leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, leite E a manteiga Tem gostinha, farriquinha Como a dona farinha Mais de todos Tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão É tão bonzinho Trabalha muito E gosto muito dele Puxa o trator Puxa o trator Quando não liga Ele é tão forte Como é que pode Como é que pode? Como é que pode? Leva a gente na escola Leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, leite E a manteiga E a manteiga Tem gostinha, farriquinha Como a dona farinha Mais de todos Tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão É tão bonzinho Trabalha muito Trabalha muito E gosto muito dele Se um dia Ele fica velhinho Vamos cuidar Dele com carinho Leva a gente na escola Leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, leite E a manteiga Tem gostinha, farriquinha Como a dona farinha Mais de todos Tá fazendo ele o melhor O meu carro tem bocinha Me parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Muita gente cumprimenta 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 Eu tô feliz Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Com meu carro barulhento É brincadeira andar assim É na cidade Eu tô feliz É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira E assim sim, 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 viajou, jojou, na orelha do cachorro lanoso A pulga que a viajeira era quem sabe até onde chegou E assim sim, sim, viajou, jojou, na orelha do cachorro lanoso A pulga que a viajeira era quem sabe até onde chegou Uma pulga ventreira decidiu viajar Preparou sua equipe e cheguei na porta posterior Um cachorro peludinho apareceu sozinho Esse é o meu transporte, disse a pulga e pulou E assim sim, sim, viajou, jojou, na orelha do cachorro lanoso A pulga que a viajeira era quem sabe até onde chegou E assim sim, sim, viajou, jojou, na orelha do cachorro lanoso A pulga que a viajeira era quem sabe até onde chegou Tenho uma vaca leiteira Não é qualquer vaca é bela O leite dela é cremosa, mas que vaca tocha moza Tolom, 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 tolom Comprei um chocalho pra ela Ficou tão bonitinho nela Ela passeia pela prateira Matando um monte de viste brincadeira Tolom, 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 tolom Que felizes nós seremos Quando voltes pro meu lado Com teus beijos, os teus beijos Vida minha, que ilusão Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca é bela O leite dela é cremosa Mas que vaca tocha moza Tolom, 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 tolom Que viva os novos! Viva! O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru, vem pro moninho Venha alinhar comigo Vem e seja meu marido O peru e a peru é meu marido O peru e a perua é meu marido Vem e seja meu marido Eu sou o Peru, caço contigo! Uhul! O Peru e a Perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O Peru e a Perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei, Peru, vem pro bominho Venha alinhar comigo Vem e seja meu marido Eu sou o Peru, caço contigo! Uhul! 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 O Peru e a Perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O Peru e a Perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Uhul! Ei, Peru, vem pro bomininho Uhul! Venha alinhar comigo Uhul! Vem e seja meu marido Uhul! Uhul! Eu sou o Peru caço contigo! Uhul! Uhul! Ah! Três porquinhos desobedientes A mamãe disse que não Foram longe de passeio Foram pra loja sem permissão Veio o lobo e comeu Um porquinho, um sapatinho De uma moldidinha só O rapinho ele tirou E safadinho, rapinho de gatinho Todos os passarinhos Vamos dançar Passarinho quer dançar O rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar Canto encanto pra cantar Alegria de viver Seu biquinho quer abrir As asinhas safadinhas E o rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar Pensadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar O rabicho vai lançar Porque acaba de nascer No sininho dançará Passarinho passará Alegria de viver Seu biquinho quer abrir As asinhas sacudir E o rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar Pensadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar O rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar Quero ter canto pra cantar Alegria de viver Seu biquinho quer abrir As asinhas sacudir E o rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar Pensadinho só pra ver Vamos voar Todos os passarinhos Celebrando Vamos dançar E agora Mais uma vez Passarinho quer dançar O rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar Quero ter canto pra cantar Alegria de viver Seu biquinho quer abrir As asinhas sacudir E o rabicho vai mexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar Pensadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar Sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar É dia de festa Dança sem parar Sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar É dia de festa Dança sem parar Oi, oi garoto Eu sou Dona Barata Estou um pouco manca Mas não ligo Porque eu gosto muito de dançar Vamos dançar um pouquinho Vamos, vamos dançar A Dona Barata Contra um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propunhando os passarinhos Dona Barata Dona Barata Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As suas de atrás Dona Barata Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As suas de atrás Você gosta de dançar comigo? Legal, hein? Muito bom! Vamos, vamos dançar! A Dona Barata Contra um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propunhando os passarinhos Dona Barata Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As suas de atrás Dona Barata Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As suas de atrás Dona Barata Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As suas de atrás Dona Barata Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As suas de atrás Dona Barata Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tonas de atrás, a dona barata, a dona barata Já não pode caminhar Croque, 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 croque Croque, croque, croque Croque, croque O sapo pula, pula, entrou lá na minha casa Da porta da cozinha, foi atrás da criançada O bó soltou um grito, pois estava bem deitada O sapo deu um salto bem em cima da almofada Pulha, pula, 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 faz pirula O sapinho lá de casa pula, 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 pula Pula, 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 pula e faz pirula O sapinho lá de casa pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas quem sabe não veio o bicho no olho sem parar? Croque, 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 croque Que vai dar como o sapo me arrumar? O sapo pula, 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 só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto e tocou como na fogueira Mamãe caiu na cama e a titia da janela O sapo pula, 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 madeira o cabelo Pula, 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 faz pirula O sapo pula de casa pula, 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 pula Pula, 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 pula e faz pirula O sapo pula de casa pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas quem sabe não veio o bicho no olho sem parar? Croque, 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 croque Que vai dar como o sapo me arrumar? Olha só que confusão Meu cachorrinho foi embora A vovó tá grisando Mas eu gosto pro sapinho Tá me piscando Como é lindo O sapo pula, pula, só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto e tocou como na fogueira Mamãe caiu na cama e a titia da janela O sapo pula, 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 madeira o cabelo O sapo pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula e faz pirula O sapo pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapinho tem um bicho com olhos sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Croque, 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 croque Mas que sapinho tem um bicho com olhos sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Croque, 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 croque Mas quem sabe não tem um bicho com olhos sem parar Croque, 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 croque Uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram saiam pra dançar Boa noite, queridos coelhos Aqui vai meu beijo ao ver ele chegar pra dançar Cada um com a sua cenoura Junto aos olhinhos tentando abraçar Temos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram saiam pra dançar Boa noite, queridos coelhos Aqui vai meu beijo ao ver ele chegar pra dançar Cada um com a sua cenoura Junto aos olhinhos tentando abraçar Temos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram saiam pra dançar Até mais Tchau Se inscreva no canal Mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum E nos dá o leite, meu doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tão bem, o queijo tão saudável E o gosto é muito suave Toma vaca, a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite, meu doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tão bem, o queijo tão saudável E o gosto é muito suave Toma vaca, a senhora sabe trabalhar Dona vaca, dona vaca Quando no campo eu a vejo passear Com seus filhinhos, eu jogo um beijo Dá pra ver que você é uma boa mamãe E nos dá o leite, meu doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tão bem, o queijo tão saudável E o gosto é muito suave Toma vaca, a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite, meu doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tão bem, o queijo tão saudável E o gosto é muito suave Toma vaca, a senhora sabe trabalhar Tchau, tchau, tchau Eu conheço uma galinha, a galinha tá vizinha A vizinha é magricela e depenada Vem tu em frente, galinha, a vizinha é depenada A galinha é magricela e a vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha é magricela, bota ovos sem parar A galinha é magricela, é magrela de botar A galinha é magricela e bota um e bota dois e bota três A galinha é magricela e bota três e bota cem e bota mil A galinha é magricela e bota um e bota ganho De mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha magra e sela e depenada Vem pra frente e galinha A vizinha depenada A galinha magra e sela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magra e sela Bota ovos sem parar A galinha magra e sela É magrela de boca A galinha magra e sela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha magra e sela Vira a campota e bota quatro de uma vez A galinha magra e sela E bota três, e bota cem, e bota mil A galinha magra e sela Bota, 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 banca De mais bela do Brasil A galinha magra e sela E da era a bica A chuva chegou Levando ela embora Depois o sol saiu E a chuva se secou E se quisema Aranha de novo começou A pequena aranha Subia pela pica Chuva chegou Levando ela embora Depois o sol saiu E a chuva se secou E a pequena aranha De novo começou A pequena aranha subia pela pica Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou O que se fizer a aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou O galo prego foi dormir O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu cló O sol não saiu porque não ouviu O galo prego foi dormir O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu cló O galo prego foi dormir O sol não saiu porque não ouviu Eu conheço outro galo prego E é igual de preguiçoso O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando pintas pintor O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor Quem pinta é o pintor Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando pintor O galo prego não pinta é o pintor O galo prego não pinta é o pintor O galo prego não pinta é o pintor Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se escalchão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se escalchão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do caminhão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do caminhão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escalchão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Os seus pezinhos Os seus pezinhos Eles se escalchão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do caminhão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo Mas tem muito medo É do caminhão Ele faz piu-piu-piu Ele faz piu-piu-piu E para pom Mirão e Miranda Miranda e Mirão A bolinha saltitante chama a sua atenção Eles olham pelas dúvidas com intelectual desprovação Miranda a coruncha e Mirão o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapom e Patapim e Patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão Críticos com ideias fixas Olhando sem boa intenção Rindo sempre da bolinha Mostrando o futuro que eles são Miranda a coruncha, Mirão o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapom e Patapim, Patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão O tempo passa e eles sempre Dizem que não, que não, que não Sem perceber que o jogo Já faz ano e meio que acabou Miranda a coruncha, Mirão o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapom e Patapim, Patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão E Patapim, Patapom e Patapim Patapom, Mirão e Miranda, Miranda e Mirão Na rádio eu tinha ouvido Na rádio eu tinha ouvido Na rádio eu tinha uma galinha Na rádio eu tinha uma galinha Na rádio eu tinha uma galinha E a galinha com Na rádio eu tinha uma galinha Na rádio eu tinha uma galinha Na rádio eu tinha um galo Na rádio eu tinha um galo Na rádio eu tinha um galo O peru, 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 o peru E eu apontar por um barulho Na rádio tinha um cachorro Na rádio tinha um cachorro Um cachorro e um gato meiau E a pombaú, um peruglublu-uri E o garot palacó e a galinha E o partinho Na rádio tinha uma cabra E a cabra meia E o cachorro e o gato meKatie E a pombaú E o partinho E o rompığım E o partinho Na rádio tinha uma cabra E a cabra canela Na rádio tinha o bode, na rádio tinha o bode E o bode pé, e a cabra mole, o cachorro-a-au-au E o gato miau, e a bomba ru, e o piru-blu-glul Galnehmen, o gato miau, e o galinha-cor E o pintinho pio, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio Na rádio tinha uma vaca, na rádio tinha uma vaca E a bomba ru, e o bode pé, e a cabra mole E o cachorro-a-au-au, e o gato miau, e a bomba ru E o piru-blu-blu-glú, o gato obscuro-те Na rádio ti é um boi Na rádio ti é um boi O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto a lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E o galo aprendeu nada E o galo se apaixonou perdidamente Uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto a lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacareada E o galo aprendeu nada E a pata cacareada Pippo, Pippo, cadê você? Vem cá Pippo, comporte-se Mas fica quieto, Pippo Ai, mas que coisa Eu tenho um sapo chamado Pippo Que pula e pula pelo jardim Ele é verde que não tem rabinho Mas ele pula, pula sempre assim Eu digo Pippo, vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Quanto vai ficar Se não parar de girar? Pippo, vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar Precisa parar E ele pula, pula Tudo vai ficar Se não parar de girar Pippo, mas Pippo, vem cá Esse sapo, vem cá Ai, que sapeca, olha só Já foi pra baixo da cama E quando chove E quando chove pelas poças de água Ele pula e logo vai dormir E ele é verde e não tem rabinho E ele pula, pula sempre assim Eu digo Pippo, vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Quanto vai ficar Se não parar de girar Pippo, vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Quanto vai ficar Se não parar de girar Seis patinhos Eu conheci Cortos, magros e claros Vi Tinha um muito especial Que ava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Que ava todos com seu Quac, quac, quac Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac